Maquete da casa de La Pedreira ou como conhecida também, casa de La Milá Feita pelo arquiteto Gaudí Essa é a maquete da casa E esta é a parte do sótão onde nós estamos Como vocês podem ver, muitos arcos Uma obra maravilhosa Essa é a parte do terraço Muito bela Muito bela